A Movida é uma empresa focada em terceirização de frotas e tem como principal objetivo garantir a produtividade dos negócios dos nossos clientes. Um dos grandes problemas que a gente tinha era a consolidação de informações, sugestões e reclamações dos nossos clientes. A gente entendeu que a Oracle tinha uma ferramenta que nos atendia quase que praticamente sem nenhum tipo de customização. A Movida, com a contratação da Oracle Service Cloud, conseguiu reduzir 25% das demandas que a gente tinha, seja de informação, principalmente de informação e de reclamação, praticamente não existe mais. Nós tínhamos uma nota no NPS e essa nota já subiu em torno de 15% só com a implementação da solução em 30 dias. Ganhei mais tempo para atuar ainda mais nos nossos clientes e nos futuros clientes. O futuro da parceria já é agora. Nós estamos implementando o Oracle Sales Cloud e nos próximos meses já está sendo utilizado pelo nosso time para dar continuidade a essa parceria que nós temos com a Oracle. Tchau, tchau.